Música Esse é o Expresso, um programa que faz videoclipes para bandas de Brasília, tudo em um dia só, e melhor ainda, de graça. Dessa vez o artista escolhido foi Sérgio Pereira, que depois de 20 anos de carreira, estava mais do que na hora de ganhar um clipe. E no melhor estilo, Califórnia vai ir. Califórnia vai ir, a zona das imã, e eu vivo por aqui, mas eu digo, chego lá. Música Califórnia vai ir, as ondas do mar, eu vivo por aqui, mas um dia eu chego lá. Califórnia vai ir, as garotas de lá, espero ainda ir para todas conquistar. Música O mundo é grande, o universo infinito, seu corpo é frágil, sua mente também. O tempo não muda, a regra do jogo, viveu em uma guerra que nunca tem fim. O mundo é grande, o universo infinito, seu corpo é frágil, sua mente também. O tempo não muda, as regras do jogo, viveu em uma guerra que nunca tem fim. Música Música Califórnia vai ir, as ondas do mar, eu vivo por aqui, mas um dia eu chego lá. Música Califórnia vai ir, as ondas do mar. Eu vivo por aqui, mas um dia eu chego lá. Califórnia vai ir, as garotas de lá, espero ainda ir para todos conquistar. Música Califórnia vai ir, as ondas do mar. Eu vivo por aqui, mas um dia eu chego lá. Califórnia vai ir, as garotas de lá, espero ainda ir para todas conquistar. Música 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 Se você também quer um clipe, manda seu CD para cá. É só entrar no nosso site que a gente faz o resto. Esse foi o Expresso, até o próximo. Música 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 Música